Se eu morrer, vai pesar, se eu matar, quem vai chorar? Se eu parar, não pagar, atrasar, alguém vem pra cobrar, quem vai chorar? Sou a nossa mãe, a favor vai por mim, na vida que nós leva, a surpresa traz um fim, não vai surprelar em mim, guri vai estudar, já tentei de toda forma dos correm me libertar. Quando a mãe me deu esprezado, esse mundo eu vou embora, eu sei que ela é justa, eu tô só esperando.